Próximo lote é o 93, é um Audi A3 1.8 Turbo, ano modelo 2005, Audi lote 93, tem uma oferta no Audi para 10 mil reais, 10 mil pelo Audi lote 93 eu tenho 10, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil tem uma oferta nesse Audi lote 93, nosso leilão, o lance é de 10 mil, 10 mil tem esse Audi aí que está na tela dos senhores, o lance é 10, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil tem uma oferta e estou autorizado a venda, alguém mais sem interesse no Audi, 10 mil, uma, 10 mil pelo Audi lote 93, duas, 10 mil, alguém mais, vendido por 10 mil, passamos a lote... Opa pessoal, beleza, tudo certinho aí com vocês, então como vocês já viram esse vídeo, vamos ver vários carrões aí, alguns mais antigos com os precinhos bem legais, então já deixa aquele like que está merecendo, beleza? Como vocês viram, esse Audi A3 com os 5% do leiloeiro e o ICMS ficou por mais ou menos 46% da FIPE. E aí, o que vocês acharam? Valeu ou não? Valeu a pena esse Audi A3 Turbo? Deixa nos comentários ali a opinião de vocês e também os veículos que vocês querem ver nos próximos leilões, nos próximos vídeos, que assim que aparecer eu filmo para vocês. E aí, encararia por 10 mil reais esse Audi A3 Turbo? Eu sei que tem uma gurizada aí que adora esse carro, hein? É um baita carro, muito bonito mesmo, né? Tá aí, Audi A3 Turbo. Só lembrando, aquela plaquinha que fica no para-brisa com todas as informações dos veículos ali, eu coloco no final do vídeo, ajudo vocês a ler e dou várias dicas também de como participar de leilão, ok? Vamos para o lote número 110. Lote número 110, nós temos um GM Vectra Sedan, ano 2003, modelo 2004. E eu tenho uma oferta de 7 mil, senhores, eu tenho 7 mil. 7 mil, 7 mil, 7 mil. 7 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 7 mil. 7 mil, 7 mil, 7 mil. 7 mil, senhores, eu tenho em GM Vectra Sedan, ano 2003, modelo 2004. É o lote número 110 do nosso pregão, senhores, eu tenho 7 mil. 7 mil, 7 mil, 7 mil. 7 mil, senhores, eu tenho. Preciso de vender um pouquinho mais, senhores, eu tenho 7 mil. Tenho agora 7 mil e 500. 7 mil e 500, senhores, eu tenho. Estou autorizado a venda por 7 mil e 500. 7 mil e 500, senhores, eu tenho. Já posso vender. 7 mil e 500. 7 mil e 500, uma. 7 mil e 500, senhores, eu tenho agora 8 mil. 8 mil, 8 mil, 8 mil, e quanto mais, senhores, eu tenho 8 mil. 8 mil, senhores, eu vou vender. 8 mil, uma. 8 mil, senhores, eu vou vender a GM Vectra Sedan, ano 2003, modelo 2004. Vou vender por 8 mil, senhores. Alguém mais? 8 mil, duas. 8 mil. Vendido. Olha aí, outro carro que deixou saudade, hein? Esse Vectra CD. Esse daí com os 5% e o ICMS ficou por mais ou menos 48% da FIPE. E aí, valeu ou não valeu a pena? Deixem nos comentários ali a opinião de vocês. Vamos ao loto 74, é Citroën C4 Palace, 2007, modelo 2008, Palace, loto 74. Eu tenho uma oferta no Palace para 9.700. 9.700, agora eu tenho 10.200. 10.200, 10.200. 10.200 pelo C4 Palace, loto 74. Nosso leilão tem uma oferta de 10.200. 10.200, 10.200. 10.200 pelo Palace, eu tenho autorizado a venda. Alguém mais sem interesse no loto 74? 10.200. Uma. 10.200 no C4 Palace, loto 74. Duas. 10.200, senhores. Alguém mais? vendido 10.200. Olha aí, quem gosta de um banheirão, tá aí esse C4, hein? Esse daí com os 5% e o ICMS ficou por mais ou menos 52 aí, 52% da FIPE. E aí, valeu ou não, hein? Carrão, carrão, carrão aí, carrão muito luxuoso, muito, é, muito espaçoso aí, né? Eu conheço várias pessoas que tiveram e falam bem do veículo, beleza? Então, tá aí, Citroën C4. Acho que tem mais um outro aí no vídeo também. 43. Nós temos um Nissan Tida 2012, modelo 13, 15.000. 15.000, preciso mais. 15.000, nada mais. deixamos em aberto. Olha aí, esse daí já é um outro leilão que acontece toda quarta-feira em Curitiba. Olha aí a quilometragem do Nissan Tida, mas no final do vídeo eu vou falar os nomes dos leilões, como entrar nos sites, como achar os leilões ali e não cair em golpe de leilão falso, beleza? Então tá aí, esse Nissan Tida ficou por 53% da FIPE, já com os 5% do leiluero, e o ICMS. E aí, valeu ou não? Valeu a pena, hein? Carrinho japonês aí, tava bem bonito, hein? Bonitinho, aquelas rodas dele ali, tava bem bonito desse Nissan Tida. Só lembrando, são todos veículos retomados de financiamento, pessoal, né? Esses veículos aqui, a pessoa não pagou, o banco foi lá e retomou e muitos desses veículos também são entregas amigáveis, né? A pessoa vê que não vai dar conta de pagar, senta com o gerente do banco e vê que a melhor opção é devolver o carro. Então, muitos desses carros tem chave reserva, os manuais, tudo certinho. Vamos para o lote número 115, lote número 115, nós temos um Peugeot 508 THP, era em 2012, mandou em 2013, tenho já oferta a senhores de 22.500, 22.500 e quanto mais eu tenho 22.500, 22.500, 22.500, 22.500, 22.500, senhores, eu tenho a Peugeot 508 THP, era em 2012, modelo 2013, é o lote número 115, nosso pregão, senhores, eu tenho agora oferta de 23.000, 23, 23, 23, 23, 23 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 23.000, 23 mil, senhores, eu tenho a Peugeot 508 THP, era em 2012, modelo 2013, é o lote número 115, nosso pregão, senhores, eu tenho 23.000 e preciso ir vindo um pouquinho mais, 23.000, senhores, eu tenho e posso pegar apenas oferta condicional, 23.000, 23, 23, 23, 23, 23 mil, senhores, eu tenho e preciso vindo um pouquinho mais, 23 mil, senhores, alguém tem interesse de oferta superior, eu tenho agora 23.500, 23.500, 23.500, eu tenho agora 24.000, 24 mil, senhores, eu tenho agora sim, estou autorizado a venda, 24.000, senhores, eu já posso vender, 24.000, 24.000, uma, 24.000, quanto mais, senhores, eu vou vender, é Peugeot 508 THP, ano 2012, modelo 2013, é o lote número 115, nosso pregão, eu vou vender por 24.000, senhores, alguém mais, 24.000, duas, 24.000, vendido. Vamos para o lote número 59, é um GM Vectra Hatch, ano 2008, modelo 2009, tenho já oferta de 15.500, 15.500 e quanto mais, senhores, eu tenho 15.500, 15.500, 15.500, 15.500, 15.500, senhores, eu tenho, estou autorizado a venda por 15.500, tenho agora 16.000, 16.000, 16.000, senhores, eu tenho, já posso vender, é Vectra Hatch, ano 2008, modelo 2009, é o lote número 59, nosso pregão, senhores, eu já posso vender por 16.000, alguém mais, 16.000, uma, 16.000, senhores, eu tenho, vou vender, é GM Vectra Hatch, ano 2008, modelo 2009, vou vender por 16.000, os senhores, alguém mais, 16.000, duas, 16.000, vendido. Olha aí, hein, pessoal, Vectra GT, esse aí, outro carrão também, bem bonito, que deixou saudade, hein, 66% da FIPE, já com os 5% e o ICMS, ficou esse Vectra GT, carro bem bonito, eu particularmente acho muito bonito esse carro aí, saiu de linha, mas tem muita gente disputando, quando aparece no leilão, é bem disputado esse carro aí, então deve ter um mercado bem legal ainda, hein. Lote número 126, temos um Citroën DS4 Turbo, era em 2013, modelo 2014, tem uma oferta de 28.300 para esse DS4, senhores, eu tenho 28.300, 28.800, 28.800 e quanto mais eu tenho 28.800, 28.800, 28.800, 28.800, 28.800, 28.800 e quanto mais, eu tenho 28.800, 28.800, senhores, eu tenho e já posso vender, eu tenho agora 29.300, 29.300, 29.300 e quanto mais, 33.300, 33.300, 33.300, 33.300, uma, 33.300, senhores, eu tenho, estou autorizado a venda, tenho agora 33.800, 33.800, 33.800, 33.800 e quanto mais, eu tenho 33.800, 33.800, uma, 33.800, senhores, eu tenho agora 34.300, 34.300, 34.300 e quanto mais, eu tenho 34.300, 34.300, uma, 34.300, senhores, eu tenho, vou vender, 34.300, senhores, eu vou vender, Citroën DS4 Turbo, ano 2013, modelo 2014, é o lote número 126, nosso pregão, vou vender por 34.300, 34.300, alguém mais, 34.300, duas, 34.300, vendido. Olha aí, hein, esse DS4 deu mais de 4 minutos aí, olha aí o Felipe, gurizão ali, que sempre está lá nos leilões, acompanha o canal também, então tá aí, esse DS4 aí foi bem concorrido, ficou por mais ou menos 77% da filha. Passamos ao lote 79, é um Peugeot 407 SW 2008, modelo 2009, Peugeot lote 79, o lance é de 11.100, 11.100, 11.100, 11.100, 11.100, 11.100, 11.100, 11.100 eu tenho no Peugeot 407 SW, sabe o que tá aí funcionando na tela dos senhores, o lote 79 do nosso leilão, eu tenho uma oferta agora de 11.600, 11.600 eu tenho no Peugeot, eu preciso evoluir mais um lance pra poder vender, eu tenho uma oferta de 11.600, 11.600 é Peugeot 407 SW 2008, modelo 2009, lote 79 do nosso leilão, eu preciso evoluir mais uma oferta. Alguém mais, sem interesse, fazer algum lance superior a 11.600 no Peugeot, o lance agora é de 12.100, 12.100 no Peugeot, eu tenho autorizado a venda. Alguém mais, sem interesse, pelo lote 79? Peugeot 407 SW 2008, modelo 2009, o lance agora é de 12.600, 12.600 pelo Peugeot eu tenho 12.600, 12.600, 12.600, 12.600, 12.600 é o lance. Alguém mais, sem interesse no Peugeot? 12.600, 12.600 no lote 79, 13.100, 13.100 agora pelo Peugeot 407 SW eu tenho o lance de 13.100, 13.100, 13.100, 13.100, 13.100, alguém mais? 13.100, uma? 13.100 no Peugeot 407, 600? 13.600, 13.600 é o lance pelo Peugeot, agora 13.600 é o lance, 13.600, 13.600, 13.600, 13.600, uma? 13.600 no Peugeot 407, duas? 13.600, senhores, alguém mais? 13.600, 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 13 10.700, eu lanço no C4, eu tenho 10.700, 10.700, 10.700, 10.700 eu tenho, estou autorizado a venda. Alguém mais sem interesse no C4 Palace? 10.700. Uma. 10.700 no C4 Palace, 8.95, duas. 10.700, senhores, alguém mais sem interesse no Citroën? 10.700, vendido 10.700. Olha aí, pessoal, 10.700 esse Citroën C4, com os 5% e o ICMS, ficou por mais ou menos 55% da FIP. E aí, valeu ou não, valeu a pena esse Citroën? Deixa nos comentários ali a opinião de vocês. Carrão aí, carrão também, esse Citroën C4, hein? Eu conheço duas pessoas próximas aí, que tiveram o carro por bastante tempo aí, e só elogios ao carro, beleza? Lote 54, nós temos um Hyundai 30 2010, modelo 2011, 14.000. 14.000, 14.000, 14.000, preciso ainda um pouco mais. 14.000, nada mais. Deixamos em aberto. 14.200. 14.200 eu tenho agora. 14.200, nada mais. 14.200, vou pegar condicional. Olha aí, condicional, esse Hyundai i30 Wagon, com os 5% e o ICMS, ficou por mais ou menos 49% da FIP. Se o banco não liberou o carro, ele vai estar no leilão aí da próxima quarta-feira. Então, quem quer um i30 perua, tá aí, hein, pessoal? Tá aí, essa perua aí, da i30. Carro bem bonito, hein? Bem bonito. Saiu de moda já há um bom tempo, né? Era um carro, lembra quando eu era criança, meu pai sempre gostava desses carros, né? Belina, Marajó, né? Teve bastante aí. Mas ultimamente tá difícil, hein? Ali eu jogava o colchãozinho atrás, e aí eu e minha irmã mais nova, dormindo ali nas viagens, era tudo de bom. Só alegria, hein? Mas ultimamente não tá saindo muito, né? Entrou as SUVs ali, tirou muito do mercado desses carros aí. Mas tá aí, Hyundai i30 Wagon. Quem quiser, aí provavelmente no próximo leilão, ele ainda vai estar lá, hein? Beleza? E aí, hein, pessoal? Então, vamos ver conforme prometido aí pra vocês, aquelas informações do edital, né? Vou ajudar vocês ali aqui e dar várias informações. Só lembrando, essas informações aqui ficam no site do leilão, já dias antes do leilão acontecer, né? Então, ajuda bastante na hora que você tá escolhendo os veículos ali que você vai dar lance, ou até que ponto vai dar lance, né? Ajuda bastante na tomada de decisão ali de vocês. Esse daqui, ou então na hora que você tá chegando no leilão pra vistoriar os veículos, né? Você ganha aquele catálogo, né? Tem todas as informações do edital, e essas informações aqui do lote também. Esse daqui é o Claudio Cruz Leilões, estão vendo aqui, né? Ele acontece toda terça-feira em Curitiba. Então, quem quiser participar, entra no site claudiocruz.com.br. Pessoal, .br, tá aqui embaixo, ó. .com.br, né? Não entre em site .com de leilão, que tem muito site .com ou .com.br, que são sites falsos. Então, se encontrar uma barrinha dessa daqui, ó, tem que explicar bem, porque tem muita gente, por incrível, que parece que ainda cai nesses golpes. Desculpa aí, quem já tá cansado de escutar isso, mas tem muita gente aí que ainda cai nesses golpes. Então, quando você ver uma barrinha aqui dessa .com.br, cai fora, que é site falso de leilão, beleza? Ou quando a oferta é boa demais, também sai fora, beleza? Então, esse daqui é o lote número 59, era um Vectra GT-Ret, GTX, né? GTX4 Porta, ele foi vendido por 16 mil, como vocês viram. Aqui a data do leilão, o ano e o modelo 2008-2009, cor preta, combustível flex, álcool gasolina. Aqui o inicial e final da placa, transferido em Santa Catarina, né? Do Banco Santander, esse carro, né? Então, retomada de financiamento. Documento pronto para rodar? Não, né? Mas muitos dos carros, né? Nesse leilão aqui, nos leilões de financiamento, já estão com documento pronto para rodar. Então, no caso aqui, se esse daqui tivesse com documento pronto para rodar, você pagou, arrematou, pagou o veículo, no mesmo dia do leilão, a partir das 14 horas, você pode passar no escritório do leiloeiro, né? Com comprovante de pagamento, pegar todos os pertences do veículo. Se o veículo, se você arrematou, tiver com documento pronto para rodar, você já pode sair com ele rodando numa boa, ok? Tem muita gente que faz isso. Vai para Curitiba de ônibus e volta dirigindo o carro que arrematou, ok? O IPVA 2020 quitado. Entrega a documentação 15 dias. Eles pedem, né? Pedem, né? Mas, normalmente, sai antes, beleza? Então, já sai a documentação ali com o nome, né? O seu nome, os seus dados ou de quem você indicou ali atrás, né? Do DUT, com firma reconhecida. É só você ir no DETRAN, né? O banco já faz todo esse serviço. É só você ir no DETRAN e transferir por seu nome e por seu domicílio. Uma transferência normal, ok? Despesa administrativa 905, ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, observação. Pessoal, observação. Esse aqui, para mim, é o campo mais importante, na minha opinião, é o mais importante do edital ali, quando você está vendo os lotes, beleza? Todo veículo que entra no leilão é feito uma perícia ali, uma vistoria. Aquela que você paga caro aí na rua para fazer no leilão. Se faz de graça, você já ganha isso aí de graça. Então, eles vão checar a documentação e também a parte mecânica. Se encontrar algum problema, eles colocam aqui nesse campo, beleza? Então, aqui, ó. Nos documentos constam recuperado desse sinistro. Número de caixa de câmbio divergente. Veículo com modificação na iluminação. Então, tem tudo isso daí que eles encontraram. Então, antes mesmo que você ir lá vistoriar o veículo, né? Ver o veículo no pátio do leilão, você já tem essas informações. Então, você vai, né? Já pode escolher, decidir se vai ver o carro ou não, né? Já vai ver outros carros ou vai ver esse daí. Regularização por conta do arrematante. Se necessário, confecção da placa Mercosul. Então, todas essas informações aí já, beleza? Vamos ver um outro caso. Aqui, já é aquele leilão da quarta-feira. É o fabaretoleilões.com.br, beleza? Sempre site.com. Tem um site falso. Fabaretoleilões.com. Desse daqui. Até um cara que caiu num golpe e mandou um print ali da tela. Os caras fizeram um golpe muito perfeito ali. Mas o cara perdeu uma grana legal. Mas você entra lá, você já vê, né? Tipo, Toyota Corolla de 80 mil por 30 mil, né? Carro bom, em ótimo estado de conservação. Bom de ano ali. Então, você já vê umas ofertas boas dessas, né? Camaro de 200 mil por 50. Umas ofertas muito boas. Fica com o pé atrás, né? Que pode ser golpe de carro usado também. Na internet tem muito golpe de carro usado. Então, abre o olho, beleza, pessoal? Esse daqui é do Banco Safra Financeira, né? Rio Dai e 30, o Egon, né? Esse daqui é o lote número 54. Está do bem normal. Não tem nada aqui, né? 2010, 2011. Cor prata, gasolina, transferência de São Paulo, CRLV. Nesse caso, já estava pronto. Então, quem arrematou esse carro no mesmo dia do leilão, né? Volta ali à tarde com comprovante de pagamento. E já pode sair dirigindo o veículo do pátio, beleza? Documentação, né? No caso de transferência, eles pedem 30 dias, mas normalmente chega antes. A placa, número inicial final, chave sim, ar-condicionado, direção hidráulica. O dômetro não colocou aqui. Câmbio automático não, né? Então, aqui, as observações. No documento constam recuperado de sinistro, né? Se necessário, laudo veículo, airbag acionado. Suspensão modificada, regularização por conta do arrematante. Então, tudo que eles encontraram ali, né? De divergente no carro, na documentação, eles colocaram aqui. Então, recuperado de sinistro é o seguinte, né? Conta no documento. Alguém bateu esse carro anteriormente. A seguradora pagou, né? O antigo proprietário pegou o veículo, colocou no leilão de seguradora. Alguém comprou, fez todo aquele processo, arrumou o carro. Foi no Inmetro, inspeção ali de segurança. Finanças, polícia civil, cauta fiscal das principais peças, tal. Toda aquela burocracia, Detran também. Arrumou o carro, documentação direitinho. Colocou para venda. Quem comprou, né? Financiou. Então, só para você ficar ligado. Carro de leilão se financia. E carro de seguradora, retomada de sinistro, também se financia. Alguém comprou, né? Financiou parte do carro. Não conseguiu pagar. O veículo voltou para leilão. Beleza? E aqui, o valor final, ok? Agora eu vou deixar o restante das telas ali. Aí você vai pausando e lendo as informações que te interessam, beleza? Um abração. E aí você vai pausando e lendo as informações que te interessam.